Criaram-se vários reinados, o porto de Merinas ficou consagrado Ambassalona, um vetor saudável, Rivato, cidade sagrada A rainha Renavalona, destaca-se na vida e na mocidade Majestosa negra, soberana da sopiedade Alienado pelos seus poderes, rei Atama foi considerado Um verdadeiro mexi, que levou a mazão e não vai lá Quantos indoneses e os tanames, integram cultura magax Raça varonil, arrastando-se pelo Brasil Sancandara batalai, faz dedos pra toda nação Merinas, povos, tradição E os mazimbas foram vestidos pela invenção Mandagascar, ilha, ilha Madagascar, ilha, ilha do amor Madagascar, ilha, ilha do amor Madagascar, ilha, ilha do amor E viva pelo Pelorio, o patrimônio da humanidade É Pelorio, Pelorio, o da vida é desligar as verdades O protesto dos manifestações, faz o olor do culto apartante Juntamente com o Madagascar, é vacante e guarda-de-rena Sancanda batalai, colabora com o Regi Madagascar, ilha, ilha do amor Madagascar, ilha, ilha do amor Madagascar, ilha, ilha do amor Oh, lhe? Madagascar, o lembrão? Eu sou um acuírio de Madagascar Eu disse que é Madagascar ela Eu sou um acuírio de Madagascar Sacar a lavazina Sacar a lavazina Sacar a lavazina Sacar a lavazina Madagascar Ilha do amor Madagascar Ilha 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 ilha do amor Sacar a lavazina Sacar a lavazina Sacar a lavazina Ai, 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 ai